A minha mãe foi julgues de suja e ela não tinha defendido o Bruno sem-me que ela precisou e andar a passar a mão no pelo dos outros. Pois, mas eu não sou como tu, filha, eu tenho personalidade e defendo as minhas coisas. Caralhar sabias que a razão não estava do outro lado, mas no entanto mesmo é de conta essa pessoa. Olha, não me banhas a enganar. Tu a minha é que não me enganas, Otária. Estou a dizer que houve muitas situações que ela sabia que o Bruno tinha razão, como ele diz, e no entanto estava sempre a passar a mão no pelo dos outros. Vê essa razão que ele tinha, filha. Então, tu está bem. Vê essa razão que ele tinha. Não tinha razão. Não tem nada a ver com isso, mas tu devias estar a do lado da pessoa que gostas, mais nada. Claro, claro. Ou então abestim-se. Ou então abestim-se. Não, abestim-se. Não é preciso deitar a tua pessoa que tu gostas abaixo. Também não gosto de que ele se magou, pai, não? Então não magou-se a ele, quanto final. Em que situações a Elisabete considera que a Flávia magoou o Bruno? Por exemplo, naquela situação de manipuladora era escusada. Ah, não é verdade. Era escusada. Ela estava a dizer que sabia que se calhar que o Fernando também era manipulada para ir contra o Bruno. Não, o final nunca manipulou a minha filha. Então pronto. Então pronto, não fazes o que não sabes. Não. E agora eu sei que ele manipulou a tentar dizer que não havia nada entre vocês e afinal havia. Havia o quê? Havia o sentimento para o outro. O que é que quer dizer? Então, filha, manipulou-me a dizer que eram só amigos. Qual é parte que não percebesse? Não, não somos namorados, não somos casados, não somos casados, nem somos amores. Amigos é uma coisa, só amigos é outra. Primeiro para nós sermos mais do que amigos, temos que admitir. Vê-lhe lá um dicionário, eu gosto, pelo amor de Deus. São os mais do que amigos. Ó Fernando, manda lá um dicionário para o Natal aqui para ele.